Faltou um tiro! Deitei! Deitei! De Wingman 1! Deitei 2 de Wingman! Vambora! Você está dentro da próxima trinta! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu deixo encostar pro tiro e você está afastado! Você está afastado! Ah, estou vendo que tem um robôzinho que estava fazendo a minha aranha! Pera aí! Eu tenho o Tarma melhor aqui! Está um pouco! Faltou um tiro! Deitei! 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 De Wingman 1! Deitei 2 de Wingman! Está vindo! Está vindo! Tomei um inimigo! Estou matando um inimigo! Estou matando algo ali! Estou matando um inimigo! Que bom! Cadê o outro loot? Tá tendo uma treta aqui perto já Peguei ali e não tinha nada de bom Opa! Um tiro daqui Um tiro daqui Os olhos estão abertos Peraí, ó Estão aqui, estão aqui, estão aqui Estão aqui, um espalhinho aqui Estou apetando-me Estou espalhado Estou quase É longbow, cara O espalhinho todo Não, foi eu que joguei Estão todos aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Vamos ver essa área Estã Parece que... Nossa, aqui dentro Dentro do prédio Contato com o target Você deveria ir aqui Eu acho que era todo o squad Deixa eu pegar Cheguei aqui Agora tem um squad que reviveu aqui perto e... Sem nem onde eles estão Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Vai, vai Estou aqui Vai, vai Estou aqui Aham, pois é Ele ultou Ele está escondido Acho que ele está aqui do lado Ele está aqui do lado, eu vi o barulho Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda É o squad que foi recebido Tem um nicho de roxo que eu regacei Eu preciso de ajuda Vamos pegar o arco de um prédio também Eu preciso de ajuda Espera aí, eu vi um cara ali e eu consegui dar uma meada nele O portal está colocado Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar um... Peguei bateria aqui Eu estava assinando Espera aí Não, na zip não Eles vão usando só Revisão O Oscar Mike, eu preciso de ajuda E aí 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 E isso bonitão ele deu o bocado e ele veio querer ruxar no zíper finaliza esse cara para mim eu dei o beijo aí pelo chão ele eu vou reviver o maluco aqui E aí 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 O cara pensa que tudo a gente tem que dar pra ele velho Tem um filho Bora nessa treta já E aí E aí E aí já tá tudo loteado já Vão pegar essa treta no fim E aí E aí E aí Eu peguei Foi foi Já Eu peguei aquela azul que Desenvolvido! Eu peguei aquela azul que... Foi? Derrubei? Faltou um. Sabe aquela azul que dá zoom? Foi? Faltou mais um. Ah não aí. Essa foi a última de nós. A equipe apresenta a ponte. Estou preparado. Há um equipe. 45 segundos. Renda perto. Campeão fora. Bom trabalho. Mano, só um squad. Só mais um squad. Só não vacilar. Vamos ver se os caras não vão querer rushar na gente. Mano, os caras não tem nada, velho. Como assim? Que parte... Que parte dessa que os caras não tem nada, velho? Tem uma mira nível um aqui. Tem uma mira nível um aqui. Puro a linha. Tirada perto. Tic-tac, Tic. Tem uma mira nível um aqui. Um segundo. Não, vamo não. Vamos dar uma sopa. Vamos ver se os caras não vão estar... Ah, já vi. Bem ali no canto, um petfender. Outro subindo lá, ó. Vamos lá. Como é que está aqui? Qual escura que tu tem aí? Tu tem três baterias e três... Tu tem kit? Ah, estão de boa. Estou com o trilho também. Eles estão no trilho. Eles entraram para o trilho. Acho que foram tentar ir atrás da gente. Fica junto. Claro, eles devem ter ido atrás da gente lá na treta. Ver se eles encontravam a gente. Agora tem que ver se eles foram para a esquerda ou foram reto, entendeu? Acho que é foda. Estão aqui. 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 Na minha frente. E no trio deles estão fora da seita. Um ter permettre de encontrar um sniper na rua Onde está? Ok, eu vou mostrar um sniper no trio. Estou encontrado. Tá vindo na trilha Calma, 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 tudo tem Deitei mais um Foi Partidaço essa Tava todo mundo, o trem levou todo mundo pra dentro, tá safe, mano Beleza